A 17ª edição do Palco Giratório acontece até o dia 28 deste mês e as apresentações irão acontecer também no interior do Estado. Eu converso com o Chicão Santos, que vai falar mais sobre esse assunto. Chicão, fala um pouco das apresentações que estão acontecendo aqui na capital. Pois é, o teatro invadindo Porto Velho, invadindo Rondônia. Hoje nós teremos aqui no Sesc as Mulheres do Aluá, uma pesquisa feita pelo Imaginário de mulheres que viveram aqui no período de 1910 a 1920. Então, o Imaginário está estreando esse espetáculo dentro desse projeto tão importante para o nosso teatro, para a nossa cena aqui na Amazônia, que é o Palco Giratório. E que esse ano tem essa vertente de ir para as cidades ao longo da BR, e também a nossa Pérola do Mamoré, Guajaramirim, Nova Mamoré. E nós temos também uma novidade esse ano, que é a Mostra de Paraná, que começa dia 9 e vai até dia 12. Então, nós teremos programação em Ariquemes, de Paraná, Cacoal, Vilhena. É só você ficar ligado. Então, Chicão, mais uma vez, faz um convite aí para a população para vim prestigiar todos esses espetáculos que estão acontecendo aqui no Sesc. Pois é, aqui no Teatro 1, sempre às 20 horas. E lá na praça, aos domingos, 18 horas. E no dia 13, essa programação especial. E no interior, vocês vão ter que acompanhar a programação, porque são muitas cidades, né? A partir de Ariquemes, Nova Mamoré e Guajaramirim já tiveram a sua programação. E nós temos espetáculos excelentes. Espetáculos como Do Repente, Sargento Getúlio. São espetáculos da cena nacional passando aqui em Rondônia. Obrigada, Chicão, pelas informações. Sângela Oliveira, para o Jornalismo da TV Candelária.